Leonardo Silva Revisorio 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 Eu começo meu papo fazendo uma pergunta. O que tem valor pra ti? Alguns dias atrás, o Brasil viveu um caos, quando nossos caminhoneiros resolveram parar na beira das estradas e protestar por algo que lhes incomodava e lhes fazia falta. E desse acontecimento que marcou a nossa história, eu vou destacar três pontos que acho importantes pra gente analisar juntos. O primeiro deles é o processo de tomada de decisão, que aconteceu de uma maneira totalmente distribuída, caminhoneiros espalhados pelo país todo, se comunicando via redes sociais, decidindo quando iam se movimentar, se iam se movimentar, se iam aceitar aquilo que estava acontecendo. O papel do Estado tentando fazer uma regulação na economia em meio ao caos instaurado, tentando se comunicar com lideranças e, de alguma forma, fazer o país voltar a andar. Em terceiro lugar, nós, como indivíduos, e a maneira com que nós nos relacionamos com os recursos. Eu não sou um grande consumidor de combustíveis, não me desloco tanto pela cidade, mas eu tenho uma família enorme. Eu tenho três filhos, moro com meu sogro, minha sogra, minha esposa. Não tenho papagaio, nem gato, nem cachorro, mas sete pessoas já é um número grande. E a gente se preocupa. O que vai acontecer com o alimento? Vai acabar? Vai chegar? A gente tem que tomar alguma ação ou não? Várias dúvidas, várias conversas, vários aprendizados. Um acontecimento que, para alguns, pode ter parecido tão simples. Fato é que, nos últimos dez anos, uma tecnologia fez com que nós parássemos para pensar sobre o processo de tomada de decisão, sobre o papel do Estado na economia e sobre a nossa relação com os recursos. Essa tecnologia se chama blockchain. E o blockchain nada mais é do que uma tecnologia que permite que uma pessoa, de um determinado lado, transporte algo, um recurso, para alguém que está do outro lado. E pode ser do outro lado do mundo, se a gente assim o quiser. Os consumidores dessa tecnologia se agrupam em comunidades, como se fossem tribos. Essas tribos estão distribuídas mundo afora. Cada uma delas tem as suas próprias regras e os recursos que, para elas, fazem sentido e que circulam dentro dessas comunidades. A tribo mais famosa de todas elas é a tribo do Bitcoin. Tenho certeza que é um termo que todos vocês já ouviram falar, ou a maioria de vocês. O Bitcoin é como se fosse uma moeda digital que tem uma característica de ser raro como ouro, ou seja, ao longo do tempo ele vai ficando escasso. O Bitcoin hoje é utilizado para diversas operações. Mas ele pode ser usado para comprar um item na internet, ele pode ser usado para comprar um apartamento, ou ele pode ser utilizado, como por exemplo aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, para comprar uma vaca. e isso aconteceu no ano passado, dois agropecuaristas brasileiros entraram em contato, um deles, entusiasta de tecnologia, ofereceu dar ao outro pagamento pela compra do Mahrez, fazer o pagamento usando o Bitcoin. Essa transação aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, numa grande feira agropecuária. Existe também a tribo do Ethereum, que é diferente da tribo do Bitcoin. em alguns aspectos, e o principal deles é que os membros dessa comunidade, cada um deles pode criar a sua própria moeda, pode criar o seu próprio dinheiro virtual. E essas regras de funcionamento desse processo ficam salvos no chamado contrato inteligente, que nada mais é do que um software que contém todas essas regras de emissão e distribuição desse recurso que está sendo criado nessa plataforma. e leva o nome de token, que é um nome popular dentro dessa tribo. Fato é que, na prática, isso é mais ou menos como um software que roda num celular ou roda num computador, que você utiliza, interage com ele, e ele distribui dados para pessoas mundo afora. Então, esses arquivos e as transações que circulam são armazenados e esses arquivos estão distribuídos e acessíveis a todos. Ou seja, quando o recurso sai de uma pessoa A para uma pessoa B, um elemento dessa tribo é escolhido para validar se essa transação, de fato, está de acordo com as regras. E isso é feito de uma maneira aleatória. Essa pessoa que é escolhida ganha uma pequena recompensa por ter feito essa validação e a informação é distribuída para todos que fazem parte dessa comunidade. Para ilustrar um pouco melhor o funcionamento disso, eu vou contar para vocês a história do seu Nakamoto. O seu Nakamoto é um produtor de iogurtes do interior do estado que pela primeira vez teve um cliente da capital, o senhor Vital, que resolveu adquirir os seus deliciosos iogurtes. Porém, o senhor Vital tem uma preocupação. A preocupação dele é que o iogurte esteja armazenado nas devidas condições de temperatura durante todo o processo de transporte. Por outro lado, o seu Nakamoto também tem a sua preocupação. Ele quer ter certeza que o cliente tem o dinheiro suficiente para poder pagar a despesa da compra dos iogurtes. Ouvindo isso, Sato, a filha do seu Nakamoto, disse pai, usa o meu blockchain para isso. Coloca as regras dessa compra no contrato inteligente e assim você e o senhor Vital vão poder fazer essa transação com segurança. E isso foi feito, assim o seu Nakamoto criou o iogurte token e as regras de funcionamento desse negócio ficaram colocadas num contrato inteligente. que, basicamente, faz com que o senhor Vital deposite o dinheiro da compra numa moeda virtual, garantindo que ele tenha esse dinheiro, mas que ainda não foi repassado ao seu Nakamoto. E o seu Nakamoto colocou um sensor dentro do caminhão que, de tempos em tempos, atualiza a blockchain, atualiza esse contrato inteligente, passando a temperatura do iogurte. Ao final do processo, todos os membros dessa comunidade blockchain que suporta esse funcionamento têm as informações de que tudo o que aconteceu está correto e validado. E quando a entrega for feita na temperatura correta e com o pagamento feito de forma adequada, basta os dois darem o ok nesse processo que a transação vai ser concluída, o contrato vai ser encerrado e os valores vão ser transportados de maneira automática. Isso parece algo meio fantástico, até coisa meio de filme, mas, na prática, é o que está acontecendo já nos Estados Unidos. Uma grande empresa de varejo já faz isso com seus fornecedores, fazendo um registro totalmente transparente e aberto das transações que acontecem numa blockchain. Mas uma blockchain não serve somente para esse tipo de operações. A blockchain também serve para a criação de moedas, ela pode ser utilizada para que uma pessoa do outro lado do mundo consiga investir na agricultura familiar do Brasil, ela pode permitir que um refugiado que tenha que sair da sua terra e visitar um outro país, morar num outro país, fugir para outro país, consiga levar alguma coisa do seu sustento. Permite que familiares que deixaram sua terra natal para morar em outro país possam ajudar suas famílias. Permite que pessoas que nunca tiveram acesso a serviços financeiros consigam ter um pouco de dignidade e acesso a serviços de baixo custo e com uma facilidade enorme de trânsito de valores. E aí eu volto a falar para vocês porque pela primeira vez uma tecnologia nos fez repensar o processo de tomada de decisão, o papel do Estado na economia e a nossa relação com os recursos. blockchain nos faz repensar o papel, o processo de tomada de decisão, porque a partir do momento em que nós temos como comunidade regras claras sobre as nossas relações e conseguimos fazer com que as decisões sejam tomadas por consenso, isso torna isso muito mais rápido, muito mais fácil e muito mais transparente. nos faz repensar o papel do Estado na economia, porque a partir do momento em que uma comunidade consegue materializar aquilo que faz sentido, aquilo que é valor para si numa moeda que circula de maneira rápida e transparente, nos faz repensar a real necessidade de ter uma casa da moeda gerando dinheiro de papel ao seu bel prazer. nos faz repensar a relação com os recursos, porque a partir do momento que eu posso criar valor, que uma comunidade pode criar valor e a circulação desse valor nessa comunidade que dita o valor real daquilo que está acontecendo, nós conseguimos materializar algo que de fato faz sentido para nós. Então, eu finalizo dizendo para vocês que blockchain o bem nada mais é do que uma tecnologia. O que vai dizer se essa tecnologia vai fazer o bem ou não? Somos nós, as pessoas. Somos nós que vamos fazer essa tecnologia gerar valores especulatórios no mercado, tirarmos vantagens de uma pessoa e de outra, gerarmos bolhas econômicas, mas também pode ser a tecnologia que vai fazer com que a gente leve dignidade para uma pessoa que está lá num rincão distante do interior do Brasil, pode ser da África, do Paquistão, da Síria. É ela que vai nos fazer elevar o nível de transparência nas relações como pessoas, como comunidades, como empresas. É ela que pode nos permitir fazermos diferente aquilo que nos incomoda. A tecnologia é uma ferramenta. Então, eu termino a minha fala da mesma forma que eu comecei, perguntando para você o que tem valor para ti. Muito obrigado. Aplausos. Aplausos. Obrigada.